Boa, aí o cara fica esfregando a mão no asfalto, aí ó gurizada, para mostrar aí, daí ó o que acontece, estraga a luba. Vou colocar o morcedor de direção agora, vou colocar um aqui, tem aquele lá né, mas aquele lá é o automático né, não tem como regular, não tem lá, só que é o automático, essa ali ele funciona conforme a tua velocidade, já o meu funciona conforme o meu cheiro, porco, então tá. Vamos voltar lá para almoçar que já deu fome cara, duas horas depois o alvinho não saiu com a panigalha ainda, ah meia hora agora para esquentar de novo, tá louco. Tá piscando, tá gravando em nós, tá piscando, tá gravando em nós. Oh ó 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 Perdidos em Cambará.com.br Não é novo, seu bom de louco. Mais um videozinho KZ9 RS. Vou passar em Cambará agora. Tirar uma... Abastecer as motos. Minha não, né? Perdidos por siêr. Daí se bom. Vamos lá. Tá bem que eu já conheço, quebra-mola. Vem que eu não conheço, capeta. Travesana Frencha eu, mungis. 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 Apesar do episódio né cara, aí. Eu vou começar a cobrar por esses vídeos aí cara. Apesar do episódio. Eri, Eri. Ué, Eri, Eri. Vamos gambará de novo cara. E agora vamos lá para a Tainha. Eri, Eri. Eri, Eri. Eri, Eri. Eri, Eri. 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 Eri.